O meu amor, correndo o mundo todo em busca A noite espera o que para o nosso espandor A luz acesa do Pará, os dineros de abençoa A pressa posta é uma verdade Amar é multidão A família em união Juntos somos mais fortes Teremos o céu que abraça o mundo Juntos seremos a voz que acende o amor 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 Juntos seremos a voz que acende o amor